E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje eu vou pro Arboretum da Conclave Editora, jogo lançado no Brasil há pouco, um joguinho de cartas, ele só tem cartas e um bloquinho de pontuação ali que vem na caixa. E ali o que? Nós temos árvores, né? As cartas são naipes, na verdade são árvores, né? Nós temos ali, são cartas, são 10 naipes numeradas de 1 a 8, onde na tua vez, simplesmente, tu vai comprar duas cartas, vai baixar uma e vai descartar outra. Ou seja, tu sempre vai ficar com a mesma quantidade de cartas na mão. E aí tu tem que criar o teu arboreto, pra isso tu tem que ir encaixando as cartas em ordem crescente. Não precisam ser todas da mesma cor pra criar um arboreto, mas a primeira e a última tem que ser da mesma cor pra fechar o caminho. E aí no final do jogo a gente pontua esses caminhos. É claro, se tu usa a carta 1 a 8 tu ganha ponto essa, se tu bota pelo menos 4 cartas da mesma cor tu também dobra a pontuação. Só que tem um detalhe, não significa que tu vai pontuar em todos, por quê? Pra pontuar, tu tem que ter a maior quantidade daquelas cartas na mão ao final do jogo. Ou seja, tem ali uma maldade de tu poder dar um bloco do adversário, ele tem um belo caminho, mas tu segura ali um 8 e mais um 4 daquele caminho, ele não vai pontuar. Se tu não pontuar, ganhar, não tem problema, tu faz zero pouso, mas o teu adversário também não pontua. E aí vem a estratégia do jogo, por quê? Além de baixar as cartas, tu tem que ficar cuidando. Tu tem que ter cartas daquele caminho que tu tá construindo na mão pra poder pontuar no final do jogo. Jogo assim que parece simples, mas quando tu bota na mesa, tu vê que ele tem bastante estratégia e um pouquinho de maldade também. Então vamos lá, vamos conhecer as regras do Arboreto da Conclave. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, então vamos para as regras aqui do Arboreto da Conclave. Joguinho de cartas simples. Preparação do jogo é muito simples, tu vai preparar o deck de acordo com a quantidade de jogadores. Se tu estiver jogando com dois jogadores, tu vai pegar seis espécies de cartas, que vão dar 48 cartas. Se tu estiver jogando com três jogadores, que é o caso aqui, tu vai pegar oito espécies, que vão dar 64 cartas. E se tu estiver jogando com quatro jogadores, tu pega todas as dez espécies, que vão dar as 80 cartas do jogo. Se escolhe o primeiro jogador, vamos dizer que é esse cara aqui, aquele que foi o último a regar uma planta. E o jogador da direita vai ser o croupier. O que o croupier vai fazer? Vai distribuir sete cartas pra cada jogador. E pronto, estamos prontos pra começar. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma partida um pouco mais adiantada pra explicar a vocês de uma maneira melhor a dinâmica do jogo. Mas basicamente, durante o jogo, tu vai fazer o quê? Tu vai comprar duas cartas, sendo ou da pilha de saque, que é essa pilha aqui onde estão as outras cartas, ou dos descartes dos outros jogadores. Vai baixar uma e vai descartar uma. Então vamos olhar aqui um exemplo mais avançado de jogo. Muito bem, pessoal. Vamos pegar esse exemplo aqui de jogo mais avançado pra explicar a vocês a dinâmica do jogo, onde os jogadores vão montar seus arboretos. O que é montar o arboreto? É montar caminhos dentro dele, onde caminhos são sequências de cartas em ordem crescente. Não precisam ser todas o mesmo naipe, mas a primeira e a última tem que ser da mesma espécie, ou mesmo naipe, né? Pra contar como um caminho. Então o que o jogador faz da sua vez? Tu vai ter tua mão de cartas e tu vai comprar duas cartas. Como é que tu pode comprar as cartas? Tu vai comprar uma e depois tu compra a outra. Tu pode comprar as duas fechadas do bala de compra, as duas das pilhas de descarte, inclusive a tua, do jogador, ou tu pode comprar uma daqui e outra daqui. Então, por exemplo, esse jogador, ele poderia querer comprar essa carta aqui do adversário, e aí depois ele não viu nada interessante, ele pode comprar uma outra carta aqui fechada. Então essa é a maneira de comprar, tu compra sempre duas cartas. E aí agora tu vai fazer o quê? Tu vai descartar as cartas, vai baixar uma carta e vai descartar outra. Regra de baixar a carta, primeira coisa. A primeira carta é livre, tu pode baixar ela obviamente na mesa, mas as cartas seguintes elas têm que ser ortogonais às outras. Repara que estão sempre encaixando. Eu não posso botar na diagonal, eu não poderia botar uma carta, por exemplo, aqui embaixo. Eu teria que botar ela aqui. Então tu vai pegar uma carta e vai baixar ortogonamente como tu quiser, pensando obviamente na tua pontuação. Então, por exemplo, esse jogador aqui poderia baixar esta carta aqui. E aí por fim, tu descarta uma carta, que pode ser qualquer carta que tu queira descartar, inclusive que tu tenha comprado. Então, por exemplo, esse jogador aqui poderia querer descartar essa carta aqui. E pronto, se encerrou o turno dele, passa para o turno do próximo jogador, que vai fazendo a mesma coisa. O jogo vai indo assim, até que um momento alguém saca a última carta do baralho de saque. Sacou a última carta, aquele jogador vai terminar seu turno e a gente vai para a pontuação. Como é que funciona a pontuação? Eu vou explicar primeiro como é que funciona a pontuação de um arboreto, e depois eu vou explicar quem é que pontua, porque não necessariamente tu vai pontuar um arboreto dentro, vai ter que ganhar o direito de pontuar ele. Mas primeiro eu vou explicar como é que é a pontuação de cada arboreto. Bom, o que é um caminho? Um caminho, como eu falei, é uma sequência de cartas crescente, não precisa ser sequencial, tá pessoal? Por exemplo, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 6, não precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, pode pular. Então é uma sequência de cartas em ordem crescente. Cartas podem participar de mais de um arboreto, não tem problema. Nesse caso aqui não, mas poderia acontecer de uma carta estar em um caminho e estar no outro. Portanto, lembra, o que importa é que a primeira e a última carta seja do mesmo naipe. O que está no meio não importa para ser considerado um caminho. Então aqui ó, nós temos um caminho onde a gente tem uma carta de um outro naipe. Poderiam ter mais, sem problema nenhum. Como é que é a pontuação? Tu vai marcar 1 ponto por carta. Então 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então nesse arboreto aqui, inicialmente 5 pontos. Mas, se tu faz um arboreto que tem pelo menos 4 cartas e todas são da mesma cor, por exemplo, esse aqui ó, 1, 2, 3, 4, como são todas da mesma cor, né, esse caminho ele dobra. Então cada carta vale 2 pontos, então em vez de 4 isso aqui valeria 8 pontos. Então se são todos da mesma cor, pelo menos 4, dobra, senão tu conta 1 por 1. Aí lembra mais, se tu usar o 1, tu ganha 1 ponto extra. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais um ponto extra do 1, ganharia 6 pontos. E se tu usa o 8, a carta 8 vale 2 pontos. Então se tivesse um 8 aqui na sequência, por exemplo, poderia ganhar mais 2 pontos nesse caminho. Mas tem que ser um 8 aqui, né, no caso do jacarandá. Se tu tiver vários caminhos para a mesma espécie, tu só pode usar o quê? Um deles, né, tu só pontua um deles. E como eu falei, uma carta pode pontuar para vários caminhos. Só que para pontuar num caminho, tu tem que ganhar o direito de pontuar nele. Como é que funciona isso? No final do jogo, o croupier vai chamar naipe por naipe na fichinha aqui de pontuação. Então ele vai primeiro chamar ali o aberto azul e assim por diante. O que os jogadores vão fazer? Eles vão ter que mostrar as cartas desse naipe que eles têm na mão. Então vamos pegar o exemplo aqui quando ele chamasse o jacarandá. Esse jogador ia ter que fazer o quê? Ele ia ter que mostrar as cartas. Então, por exemplo, esse aqui tem 10 pontos de jacarandá. Vamos ver se os outros jogadores têm alguma coisa. Esse aqui tem 8 pontos de jacarandá. E esse aqui tem quanto? Não tem nada de jacarandá. O que acontece? Esse jogador fez 10 pontos, então ele tem o direito de pontuar. Então ele vai fazer os pontos do caminho de jacarandá dele. Esse aqui tinha só 8, não aconteceu nada, não foi. Se esse jogador tivesse mais pontos, vamos dizer que ele tivesse, sei lá, ele tivesse com 5 aqui, tivesse 13. Ele ganha o direito de pontuar. Só que ele não tem caminho de jacarandá, não importa. Ele não pontua, ele faz 0, mas esse jogador também não vai pontuar esse caminho aqui dele de jacarandá. Então tu tem que ter uma estratégia de guardar cartas na mão pra poder pontuar no caminho que tu quer. Então isso que vai acontecer, então. Naipe por naipe vamos ver os jogadores. Então pode acontecer de ter um belo caminho, tu não tem pontuação suficiente na tua mão, um outro jogador ganha o direito e pontua. Se nenhum jogador tiver nada de cartas de um naipe, todo mundo pode pontuar naquele naipe, naquela espécie de árvore. Existe uma exceção nessa pontuação, direito de pontuação, que é quando tem o 8 e o 1 ao mesmo tempo. Então vamos dar um exemplo, vamos pontuar o bordo. Por exemplo, esse jogador aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem um belo caminho aqui com o bordo, né? O que eles vão fazer? Ele vai ter que mostrar aqui. Ah, eu tenho 1 e 2. E esse outro jogador aqui, vamos ver. Esse jogador eu acho que não tem nada. Ah, ele teria um 6, tá? No caso, tu já teria ganhando aquele ali. E esse daqui, vamos dizer que tem aqui, ó. Vou pegar só o 8 aqui pra dar um exemplo. 8. Teoricamente, esse jogador aqui ganhou. O que acontece? Quando tu joga um 8 e um outro adversário tem um 1, o 8 vale 0. Ou seja, esse jogador aqui fez 0. Esse aqui fez 6 e esse aqui fez 3. Ou seja, quem ganhou o direito de pontuar é esse aqui. Esse aqui, como ficou com cartas muito baixas, não poderia pontuar o caminho dele. Agora, se fosse ao contrário, né? Esse aqui tivesse com 6, esse tivesse com 2. Ele fez 7, 0 e 2. Esse aqui ia pontuar. Pessoal, e é isso. A gente vai pontuando cada um dos nipes. Quem tiver mais pontos no final é o vencedor. Essas aí são as regras do arboreto, muito simples. Essa questão de dominar aqui a pontuação é bem importante pra tu ganhar o jogo. Então, tem que estar sempre muito atento com o que vai sobrar na tua mão. Porque tu vai ter sempre 7 cartas na mão. E tu tem que estar olhando, né? As tuas. E também, quem sabe, dar um bloco. Ele tem a oportunidade de dar um bloco no adversário. Certo, galera? Então, tá aí. Regras, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Valeu, aquele abraço. Aquele abraço.